Dá para tentar vender, pedir indicação no mesmo contato e um, de uma só vez? Sim, dá, dá sim, lógico. Você pode, na verdade, você vai pedir indicação e depois tentar fazer uma venda, porque é mais fácil pedir indicação do que fazer a venda. Ou então, se você já está fazendo a venda, você pode usar aquela tática que é, esse é o preço, é mil reais. Se você quiser, nós temos um programa aqui, que é o programa de indicação. Que a cada indicado que você me dá, você, a gente diminui 1% ou 2% no preço, nesse preço aqui, até no máximo 10% de desconto. Então, você pegou o quase cliente, que você não vendeu ainda, e você está criando uma condição especial para ele dar indicação para você. E aí ele fala, legal, está aqui, vou te dar 10 nomes. O cara vai pegar o WhatsApp e começar a falar nome. Excelente, está aqui, maravilha. Então, agora, você pode agora, eu vou te enviar um vídeo, você pode enviar para essas pessoas, só porque a gente vai entrar em contato com eles, para não ficar assim, de onde você conseguiu o meu número e tal. Ah, posso sim. Se o vendedor estiver ali tete a tete, ou num zoom, alguma coisa assim, ele pode filmar, ele pega aqui o celular, ele filma a tela, você falando com a pessoa e fala, se você está recebendo esse vídeo, é porque o João é uma pessoa que te conhece, que achou que a gente deveria se conhecer. E a gente tem uma excelente oportunidade que a gente está oferecendo para quem é conhecido do João. Então, faz o seguinte, pergunta para o João o que é essa oportunidade, porque amanhã a gente vai ligar para você, nas próximas 48 horas, 72 horas, a gente vai ligar para você, para a gente apresentar essa oportunidade para você e para você ver se faz sentido ou não para você. Acabou. Você manda o vídeo para ele, legal. Aí o João vai lá e manda, encaminha, dos contatos que ele mandou. Pô, bacana, excelente. E aí, pronto, você já está apresentado, você tem os contatos. Então, isso é uma maneira de você conseguir fazer, pegar indicação enquanto está vendendo para o quase cliente, entregando uma condição especial para ele mediante indicação. E aí a indicação tem que mandar o vídeo, ou mandar um áudio, o que seja. Ou você grava o vídeo e manda para o João, se você tiver no telefone, e daí o João manda para os amigos. Então, nem todo mundo vai mandar e tal, mas você com isso consegue leads gratuitos e indicados.